Fala aí, meu irmão, beleza? Meia-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeo de Sinistreza pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês algumas informações aí do último dia e dos primeiros dias aí de 2021. Então, primeiramente, eu queria desejar pra vocês aí um feliz ano novo, cara. Tudo de bom que 2021 seja melhor que 2020, porque o coronga foi tenso, meu irmão. Na verdade, foi não. Ainda tá com a gente aí, mas se Deus quiser, vai passar logo. 2021 vai ser um ano muito bom, então muita saúde, muita paz aí, muito sucesso pra todo mundo, felicidade. E é nóis, galera. Então, todo mundo colocando aqui embaixo, ó, feliz ano novo. E pra me dar uma moral, que ontem foi meu aniversário, hoje é Réveillon, pra me dar uma moral, deixa o likezão. Então, ó, galera, todo mundo deixando o like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, sabe por quê? Porque você fazendo isso, você faz o YouTube enviar todos os vídeos pra você e você diz que quer receber, sim, atualizações. Quer receber aí quando eu dou skin de graça, diamante de graça. Ontem mesmo eu dei de graça aí, fiz sorteio, um monte de gente ganhou diamante. Então, não dá mole, meu irmão. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nossa meta é de 2 mil likes, beleza? Então, bora começar aqui, ó. Última chance pra ganhar token adicional. Quer ganhar o token? Faz a recarga aí, um diamante, você já tá conseguindo o bagulete aí, beleza? Um diamante, você já consegue esta paradeca aí, ó. E ela vai acabar hoje, hoje acaba, então é hoje que você consegue ponto final. Temos aí o Gol de Trivela, já falei sobre esse evento aqui ontem, inclusive ganhei skin de graça, galera. Ganhei skin de graça, vou mostrar pra vocês aí, ó, esse bagulete aí. O Bermuda remasterizado vai tá chegando aí também amanhã, vai tá chegando amanhã. Então, eu já vou explicar pra vocês como é que funciona isso daqui. Tem esse daí, o super oferta, que é até 80% de desconto. Você pode comprar aí, ó, vários emojis com 80% de desconto. Então, meu irmão, olha aí, ó, tudo mais barato, você pode comprar. E é que eu já tenho todos esses baguletes aí, né, então eu não posso comprar nenhum. Nossa, agora que eu vi que eu já tenho todos esses aqui de baixo. Mas eu posso trocar esses aqui de cima, exemplo, ó. Esses aqui não tão com desconto, ó, que sacanagem. Os que tão com desconto são os que eu tenho. Ah, eu não tenho esse, ó, eu não tenho, eu também não tenho esse. Hum, Cristiano Ronaldo dançando o balé. Mas tá com descontinho aí de 76%, então cai dentro, galera. É só vocês comprarem aí, se tiver o diamante. Se não tiver e não tem importância, cola aqui na live toda quinta-feira no meu campeonato que você ganha. Capa fantasma, pacote aí, ó. Já falei também sobre o passe de elite. Se você não viu, clica aí na direita, clica aí em cima, assiste e depois você volta pra cá pra saber do resto das novidades, beleza? E aí você vai falar, pô, Adriano, beleza, acabou o bagulho? Não, não acabou. Primeiramente, se você tem ticket aqui, ó, eles já tão mandando você usar esses tickets aqui. Porque vai acabar. Então eu já vou usar esses tickets aqui, ó. Ganhar, ganhou, não ganhar, não ganhou. Tô um pouco me ferrando. Parece que eu ganhei, né? Parece que eu acabei ganhando um bagulhete desse aí, ó. E aí vou ter que girar mais um porque o ticket vai acabar. Então eu ganhei mais esse bagulhete aí, beleza? Então, ó, o que que acontece? Eu ganhei um tokenzinho desse. Eu ganhei um tokenzinho desse, mas não dá pra trocar por nada, né, galera? Não dá pra trocar por nada. Eu ganhei umzinho daquele ali e sinto muito. Tenho também um token safira aqui, ó, que eu não vou conseguir trocar. Porque pra trocar você precisa ter a pedra de evolução e eu não tenho. E basicamente é isso, beleza. Então, gasta aí, troca tudo e é nóis. E aí agora a gente vê as coisas que vão chegar, meu irmão. Dia 1º agora vai estar chegando. Primeira coisa que vai estar chegando no dia 1º, a primeira parada é isso aqui, meu irmão. Hoje é o último dia, galera. Pré-reserve isso aí, cara. Reserva isso daí pra você ganhar. Por quê? Porque tu reservando isso daí, você já vai automaticamente ganhar isso aqui, cara. Vai ganhar a paredezinha de gel de graça. De graça, meu irmão. Então, não dá mole. E aí as outras paradas que vão chegar, tá aqui, ó. Vai estar chegando aí o mapa bermuda, de acordo com o Free Fire Club. Vai estar chegando aí o mapa bermuda. E aí, meu irmão, um novo mapazinho, muito maneiro pra gente poder jogar. Vai ser divertido pra caramba. Segundo as informações obtidas pelo nosso site, o mapa bermuda 2.0 estará disponível por tempo limitado nos servidores da Garena. Isso significa que após um determinado período, a empresa deverá remover o mapa para corrigir possíveis bugs. Em seguida, o mesmo retornará ao jogo. O bermuda remasterizado contém quatro novas localidades, enquanto outras áreas aí dos mapas já conhecidos pelos jogadores estão totalmente reformuladas. Cara, olha que legal. Esse daqui eu acho que é o... Que é... Ai, meu Deus do céu. Onde o coro canta ali embaixo? Clock Tower, cara. Será que é Clock Tower? Eu não sei. O usuário deve baixar a bermuda aí. 2.0 no Center of Download. No próprio aplicativo. Vale lembrar que só possível jogar no mapa após o dia 1º, que vai chegar amanhã, né. E aí também vai estar chegando um novo patch aí em janeiro também. Amanhã vai ter o lançamento do patch Brabuíno, meu irmão, aqui no Brasil e em outras regiões. A habilidade do novo patch Brabuíno se chama Lançando a Braba. Segundo a descrição, o próprio game, os jogadores terão a distância de lançamento aumentada para itens como parede de gel e outras paradas, ó. Vale lembrar que essa habilidade também vai funcionar com outros itens aí, cara, como flash, fumaça e outras granadas aí. E aí aqui é porcentagem do Brabuíno, ó. Distância aumentada em 10%, 20%, 30%. E, galera, você que quer o Brabuíno, eu já vou falar logo. Eu vou fazer sorteio quinta-feira, quinta-feira agora. Quinta-feira vai ter sorteio. Então, você já vai poder pegar o Brabuíno de graça, tá? Então, ó, sorteio quinta-feira, 5 horas da tarde e campeonato onde você já pode pegar o Brabuíno de graça, tá? Deixando isso bem claro. Então, bora lá. Onda Sônica, de acordo com o Free Fire Club aí, é uma nova skin que vai estar chegando também agora. Ela já foi lançada em outros servidores e ela vai ser obtida através de caixas aqui em outras regiões. Os usuários podem ganhar o traje imediato ou acumulando tokens. Então, vamos ver, ó. Ela era de caixas ou o bagulho de token. Então, no Brasil ainda não é informação de como será lançado, né? E a gente tá aqui no aguardo. Então, tá aqui, ó. Essa skinzinha aí, de acordo com o Free Fire Club, é a skinzinha Sônica. Então, esperamos que venha de graça pra gente também, ó. Tá rolando um papo aí que vai vir aí de graça no Escolha Royale, no dia 4. Mas ainda não está confirmado. Vamos ver isso daí. 10 tickets de diamante de graça vai começar aí também. Vai começar no dia 1º. 1º, dia 1º aqui de janeiro. A gente só faz o login aí e já vai coletar aí essa premiação. Então, amanhã coleta aí e aproveita e pega a parede de gel que eu já acabei de falar pra vocês, certo? Temos também aí, ó, calça angelical. Sim, calça angelical. Provavelmente vai vir 5 de janeiro aí. Talvez venha de graça, talvez não. Não sabemos ainda. Mas vai chegar no dia 5 de janeiro a calça angelical. Quem ainda não pegou vai poder pegar. Vocês acreditam que eu não tenha calça angelical? Eu tenho aí o dino angelical, mas eu não tenho a calça angelical. Enfim. E aí é uma oportunidade de eu pegar também. Vamos ver como que vai chegar no dia 5. E de acordo aí com o Free Fire Mania, vai ter uma skin aí da Scar Megalodonte. Megalodonte, pra quem não sabe, é aquele tubarão gigantesco que tinha esse tubarão aí, ó. Não era bem um tubarão, meu irmão. Era um monstro, malandro. Imagina um tubarão maior que a gente tem hoje. Esse tubarão aí é umas 30 vezes maior. Era muito grande. Tem até um filme do The Rock, eu acho. Megalodonte. Não é do The Rock, não. Do Jason Stanton. Sei lá de qual é o filme. E aí, meu irmão. Vai chegar ela aí. Scar Megalodonte. A aparência dela é essa daqui, ó. Aí tem as habilidades dela. Os efeitos, ó. A boca de sua armada produzir um efeito que se assemelha a um respingo de sangue. Olha que loucura, meu irmão. Olha aí, ó. E aí, quem quiser pegar a Scar Megalodonte, vai estar chegando aí. A partir do dia 2 de janeiro. Dependendo da sua sorte, né, vai estar chegando aí no Roleta Royale. Roleta Royale. Vamos ver como que vai chegar, galera. E tem o pacote risadinha. Risada Sinistra vai estar chegando aí, ó. O pacote Risada Sinistra vai estar chegando também aí no início do ano. Então, a gente só tá na guarda aqui. Olha, ainda não temos aí também a previsão, mas vai chegar nessa próxima semana esse pacote. Então, quem gostou aí do Risada Sinistra, tá chegando aí também, beleza? E por último, mas não menos importante, queria agradecer aos membros aqui do canal. Membros novos aqui do canal. Subscrito, subscrito. O Juscelânio Teixeira. O Jaspion Miguel Macario. O Leninho Parcum. Matheus Chaves. O Marcelo Pereira. Vão Nilson. O Thiago FF. O Nicolas PJ L. E todos os membros aqui do canal. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Lembrando que os membros, eles recebem a senha da live antes de todo mundo. A live é pra todo mundo. Toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. Mas eles recebem antes a senha pra poder entrar e disputar o campeonato. Lembrando que o sorteio é pra todos da live. O campeonato é pra quem entrar primeiro ou para os membros que recebem a senha, beleza? Recebe emoji, recebe medalha e também recebe aí a chance de aparecer em todos os vídeos meus. Vocês estão vendo aí que todo vídeo meu eu mostro aqui. Eu mostro todos os membros. Falo o nome deles aqui. Inclusive, a live fica somente para os membros, beleza? Ela entra depois como privada para os membros. Então, não dá mole. Seja membro aqui do canal. Clicando aqui embaixo em Seja Membro. Seja membro agora, galera. Então é isso, galera. Vamos dar o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Um ótimo ano novo pra vocês. Que ano que vem a gente consiga muita coisa no Free Fire e na nossa vida. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau!